Boa noite, amados e amadas de Deus. Nós chegamos mais um final de semana. Hoje, também a gente celebra a grandeza da república. É uma noite republicana. República é uma palavra grega que quer dizer res, pública. Res é coisa e pública é do povo. Nós constituímos nesse dia no Brasil, esse processo de descoberta que esta terra é nossa. Isso quer dizer república. E que através dos poderes democráticos, nós somos representados pelo legislativo, que é o poder que emana do povo. Nós experimentamos um governo democrático, eleito por cada um de nós. E também temos um papel no judiciário, que é aquele poder que deve garantir a execução correta de tudo aquilo que o legislativo provoca através das suas atitudes, da criação das suas leis, da constituição, etc. Hoje é um dia, então, para a gente rezar também para o Brasil. Especialmente nesse momento que a gente está passando, turbulento, desde o último ano, quando as instituições parecem não se entenderem. E quem sofre e paga sempre essa dívida é o povo, são as pessoas mais simples, que através do seu trabalho duro e pesado, pagam altos impostos e ainda não têm as mínimas condições para que realmente possam sobreviver com dignidade. São muitas, sim, somos um país injusto. A gente tem vizinhos aqui, né, a Argentina, por exemplo, que na distribuição de renda está perto do quadragésimo lugar no mundo. Nós estamos em mais de 120, acho que mais perto da Zâmbia, ou seja, de países absolutamente pobres. Há muito ainda para, de fato, a gente enxergar esta res pública, ou seja, essa coisa do povo que é a nossa nação. Mas nós estamos rezando e também sempre olhando com alegria diante das transformações que estamos passando, dessa readaptação ao processo ideológico de constituir uma nação e não pensar só em partidos. Estamos aqui também para rezar, para rezar por aqueles que estão no Legislativo, no Executivo ou no Judiciário. Para rezar que este país seja mais digno para os seus, que a gente não tenha desejo de abandoná-lo, jamais. E nem permita que os processos democráticos que existem diminuam a participação das pessoas que realmente precisam. Mas que aumente essa consciência de um povo que ama o seu país e de um povo que quer ver um país digno. O que é um país digno? Um país que dá oportunidade iguais para todos os seus filhos. Que Deus abençoe a República Federativa do Brasil. E um feliz dia republicano para cada um de nós. Vou pegar um trechinho da palavra que eu acho que é importante neste dia, que estamos falando da res pública, ou seja, da coisa pública. E trazer presente já nessa sexta-feira algo que é muito importante. Quando eu falava desse processo ideológico que a gente está vivendo, né? Eu, há pouco, estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, olha padre, o senhor manifestou uma opinião lá e eu não concordo com a sua opinião. Eu disse, mas a opinião que eu me manifestei é da igreja, que tem dois mil anos, que é perita em humanidade. E ele disse assim, olha, eu não concordo. Concordo com muita coisa que o senhor fala, mas não concordo com tudo. Eu falei, beleza, mas quando eu falo o que a igreja diz, eu não tenho o direito de discordar se eu professo a fé. E eu disse para ele, olha, perceba se você realmente está na igreja que você acredita. Porque, de fato, eu posso não concordar com tudo, mas eu amo. E o ato de amar não me permite negar aquilo que a igreja diz em todo o tempo. Diante dos avanços científicos, diante das verdades históricas, a igreja está aí. E são os homens de fé que são um luzeiro para o mundo, como a própria igreja se identifica. A gente tem que escolher o lado da luz ou o lado das sombras. Percebe comigo, provérbios, livro dos provérbios, capítulo 12, versículo 17. Quem profere a verdade manifesta a justiça. A testemunha mentirosa sustenta a falsidade. Que lado você está? Você está do lado da verdade? Eu creio que a verdade não muda de acordo com as conveniências. Ela não muda de acordo com os ditos que a gente tem que falar a umas pessoas e outras. Nós temos medo de dizer a verdade hoje. E aqui eu não estou assinando embaixo e justificando ninguém que é mal educado, não. Tem muitas pessoas que se escondem atrás, dizendo-se pessoas da verdade, mas são mal humoradas, são inconvenientes muitas vezes. A verdade é inconveniente porque é luz. Não é inconveniente porque não é colocada de maneira exata. O tempo diz a verdade. A maior verdade que a gente tem diante de nós é a existência de Deus e da eternidade, que se manifesta à medida que a gente olha a morte, que nos iguala a todos. Da mesma maneira que nós viemos, nós iremos. E é a partir da morte que nós descobrimos a verdade e a vida. Porque aquele que é o autor da vida se fez um de nós, que na morte se revelou plenamente Deus e Senhor. E por sua ressurreição nos ressuscitou. E implantou na terra um luzeiro. Sim, uma bússola. Um farol. E o nome desse farol é a Igreja Católica Apostólica Romana. que tenta iluminar o caminho de Deus. Que tenta ser um sacramento. Que nasceu do coração, chagado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que brotou o batismo, que brotou a Eucaristia, sangue e água. Para nos direcionar e construir a justiça. Quem profere a verdade manifesta a justiça. E as testemunhas mentirosas sustentam a falsidade. O nosso fundador diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que nós seguimos a verdade. E construímos a vida, inclusive, para além da morte. Amém? Feliz dia da verdade. Feliz dia da república. Amados, nós estamos aqui para te servir. Sabe como? Através dessa paraliturgia que nós fazemos. A coroinha do sagrado coração de Jesus é um momento de oração. O momento quando nós elevamos as nossas dificuldades ao céu. Pelo coração de Jesus, no Espírito Santo, que chega ao Pai. É, a nossa oração chega ao Pai. Mas nós não sabemos rezar, por isso o Espírito reza em nós. É a tua lágrima, é o teu sofrimento, é a tua vida que é rezada. É por isso que esse programa chama Vida em Oração. Participe então, dando a sua sugestão, dando e pedindo a sua oração, fazendo uma pergunta para o padre de alguma situação. Muitas pessoas perguntam coisas da fé, pode perguntar. Nós podemos fazer um acompanhamento espiritual. Ou mesmo rezar a coroinha ao vivo comigo aqui. Muitas pessoas ligam. E a gente sempre vai ligar para vocês de um número que é 17. Muitas pessoas deixam o seu telefone, a produção fica tentando, tentando e não consegue. Nosso telefone é o finalzinho 17. É o telefone que a gente liga. Aliás, final não, o DDD, né? 17, que a gente liga para você. Cabe-nos agora rezar. Porque trem bom a rezar. Especialmente quando a gente vai começar mais um final de semana de graça, mais perto do Senhor. Vamos preparar o nosso coração para estar perto também do coração de Jesus. Roda a vinheta. Quem pede é porque já acredita. Mas tem que pedir para um único Senhor. O mediador. Às vezes a gente fala disso de mediação, né? O que é mediação? É algo pontifical. É ponte mesmo, na palavra grega. Por isso que a gente diz, olha, Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Lá no paraíso nós perdemos essa ponte quando não assumimos a responsabilidade pelo nosso pecado. Depois de um bom tempo, quando Deus encontrou alguém que pudesse manifestar essa sua presença, através de uma gravidez, Ele a poupou, a livrou do pecado original e conduziu-se por meio do Espírito Santo, no seio daquela que seria a Mãe do Redentor. Esse homem viveu, assumiu em tudo, como a gente afirma na nossa fé, a condição humana, menos no pecado. E na cruz, amou-nos até a última gota do seu sangue, das suas forças. Mas a cruz não teve poder sobre Ele. Esta é a imagem dEle. Talvez não retrate fidedidicamente aquele que é o Cristo. Não. Mas retrata todo o seu amor no seu olhar, na cruz que está por detrás da sua cabeça, no coração chagado, de onde nasce a igreja. De onde nasce esse nosso desejo de rezar, de estar aqui, nessa noite, nesse finalzinho de noite aqui na Rede Vida, voltado para esse coração. Somos uma igreja do coração de Jesus. É por isso que a Celeste Queller escreveu no Instagram da Rede Vida, dizendo assim, Sua bênção, Padre, seu programa faz bem para a alma. Quero pedir suas orações para mim, por motivos de saúde. Peço a cura dessa enfermidade. Celeste, confia. Nós estamos juntos, hein? A Rita Isabel, da capital de São Paulo, São Paulo, São Paulo, diz, Padre Márcio, peço oração pela minha família e pela cura do câncer de pele que tenho. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. A gente podia falar sempre isso, né? Tão lindo, sagrado coração de Jesus. Confio e espero em vós. Lá no Instagram do Padre também, vou pegar aqui o smartphone, você pode também declinar o seu pedido de oração, por que não? Claro, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para ouvir você que está aí em casa. O Cláudio Leonildo, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, ele está dizendo assim, Oi lá, Padre, Sua bênção, estou em intervalo do trabalho, assisto o seu programa todas as noites, quando chego do trabalho. Peço oração pela minha vovó, Maria Rodrigues da Silva, minha mãe, Tereza Patrícia Rodrigues dos Santos e por toda a minha família. Sou de Natal, no Rio Grande do Sul, pode deixar, Cláudio, que nós vamos estar rezando com certeza. Também a Maria Zelir está dizendo assim, Padre Márcio, peço a graça da conversão do meu filho Rafael. Nós estamos rezando, Maria, vamos pedir a conversão desse filho. A Ivone de Sá nos escreve dizendo assim, Sua bênção, Padre, adoro o programa Vida em Oração. Não perco um dia, peço oração pela minha saúde e desde já agradeço as graças recebidas. Meu nome é Ivonete Sá dos Santos, moro em Santa Cruz, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Deus abençoe o Senhor, te abençoe também, Ivonete. E eu vou agora falar com alguém que nos ligou, não é, que não está perto, mas a gente se faz perto pelo poder da tecnologia, do telefone. Alguém que tem um nome muito lindo, Maria Rosa de Souza, de Nova Hertz, acho que é assim, no Rio Grande do Sul. Uma boa noite, Maria. Boa noite, Padre, seu abençoe. Deus te abençoe. O nome da sua cidade é Nova Hertz, é isso? É Nova Hertz, isso. Ah, então tá bom, que bom. Quem nasce em Nova Hertz, o que é? Nova Hartês? Nova Hartense. Ah, então eu estou... Nova Hartense. Então a todos os Nova Hartenses, lá do Rio Grande do Sul. É perto de... de que cidade maior, assim, para quem está no resto do Brasil? Próximo de Porto Alegre. Ah, é próximo de Porto Alegre. Então tá bom. Que bom, que alegria. Muito bom. E a mamãe Lúcia? Tá bem. Tá bem, papai Otílio? Tá bem, tá bem. Que bom. Então vamos rezar a Maria, e aí a gente vai se conhecendo melhor, e colocando junto ao coração de Deus as tuas necessidades, e à medida que você coloca as tuas necessidades, o coração de Jesus também ouve todo mundo que às vezes tem problemas semelhantes, ou outros problemas, porque a gente cria, através desse programa, uma grande corrente de graça e de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Maria Rosa, qual a primeira graça que nós vamos colocar juntinho aqui ao coração de Jesus? A primeira é a saúde física e espiritual para toda a minha família, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, minhas cunhadas. Enfim, saúde em primeiro lugar para todos nós. Cabeça e corpo, né? A gente pede essa saúde de cabeça e de corpo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nós é hoje. Pergai a nós do centro, assim como nós pergamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Maria Rosa, qual a segunda graça que você quer colocar junto ao coração de Jesus? Pedir uma oração para que há dois primos meus que estão com câncer e todas as pessoas que sofrem de câncer, que um dia encontrem a cura para essa doença. Em nome de Jesus. Vou aproveitar e colocar também meu papai Toninho, né, que passa por essa dificuldade, junto com a tua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, que a Vizinha nos veio hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que a indicação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes em verdade, vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade das vossas palavras, eu peço a graça. Maria Rosa, qual a terceira graça que nós vamos colocar juntinho ao coração do nosso amado Jesus? Pedir pela paz mundial, pela paz no Brasil, para que as coisas sejam certas, para que as coisas comecem a andar. Caminho, né? Que encaminhe as coisas que começam a funcionar, emprego para os desempregados. Que bom. E saúde para todos nós brasileiros. Então vamos rezar pela nossa república, né? Afinal de contas, hoje é o dia da proclamação da nossa república. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nós é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis a imitação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Oremos. Ó sagrado coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, pobres pecadores. E concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do imaculado coração de Maria, vossa e nossa eterna Mãe. São José, Pai adotivo do sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria Rosa, que o Senhor continue a te abençoar, a tua família, teus pais, enfim, todo mundo aí do Rio Grande do Sul, de Nova Hartes, né? Uma alegria poder te acolher e uma alegria poder ser recebido também na sua televisão, você responder esse chamado de uma noite, de um momento, de uma vida em oração. Eu te agradeço, padre, que acompanhe todas as noites, eu assisto o teu programa, não durmo antes de assistir ele. Muito obrigado, então. Deus te abençoe, uma boa noite, um abraço a todos aí de Nova Hartes. É, assim Deus nos chama, né? Nos chama nas aflições. Porque o dia que a gente começar a ser mais solidário com a nossa dor, não pedindo assim da nossa dor a piedade das pessoas, muito pelo contrário, mas repartindo com elas e elas repartindo conosco, nós vamos virar verdadeiros intercessores. E como aquele dia Moisés que estava diante daquela luta, precisou de dois dos seus irmãos para sustentar a sua oração, nós também não teremos falta de irmãos e não faltaremos para com os nossos irmãos que muitas vezes fraquejam na fé, fraquejam no amor, fraquejam na esperança. Roda esse clipe. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. Amor igual ao teu, assim não há, morreste numa cruz por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que tu me amas. E hoje já é quase amanhã, já está chegando quase amanhã, já estamos virando quase sábado. E é por isso que eu quero nos aproximar mais deste nosso abençoado patrono desse programa, São Padre Pio. Ele diz uma frase muito bonita, que você vai meditar comigo hoje. Concordo que me uses para ganhar almas para Jesus, ensinando-lhes como podem agradar-lhe. É, todos nós somos missionários, não só num mês, igual mês passado, mês de outubro, mês das missões, não só quando a gente pega a Bíblia e sai na rua, nós somos missionários da vida, ganhando almas para que elas se aproximem de Jesus e a partir de Jesus aprendam o seu amor. Vamos nessa bênção lembrar alguém que está distante de Deus agora. E vamos com coragem, porque eu sei que às vezes você está com muitos problemas, dizer assim, Deus, deixa só um pouquinho da graça que o Padre vai me conceder através da bênção que as suas mãos sacerdotais dão agora, mas também leve até essa pessoa que está distante de ti. Você vai ver a mudança ainda hoje dela, ou amanhã, se ela já estiver na noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Padre Pio, Nossa Senhora de Fátima, Padroeira da Rede Vida, o Senhor vos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana, continue conosco, daqui a pouquinho tem o Conta Comigo, e eu te espero segunda-feira, segunda passada, não, dessa semana, não rezei a missa, mas segunda-feira, que vem, dia 18, vamos estar aí, com certeza, repartindo na Missa dos Benfeitores, às sete horas, aqui na Rede Vida, e às onze e meia, no Vida em Oração. Até lá, e permaneça em Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho